Música 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 Nugiri e Vainaba Ailemukurau Iensu Arakora Yes, Arakora Yes, Arakora Nukuri Nukuri Arakora Aí Mana, mana, mana Nukutara Suizo Aí Nukutuma Tema Iensu Arakora Atuinho Arutinho Nukuri Tema Arutinho Matore Iensu Iensu Arakora Nukura Nukuri Do No Nukuri Nukiri Tema Nukuk tycker A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto